Eita! Ainda bem, rapaz. Tanto tempo fora e agora chegar na minha casa um grande sossego. Eita coisa boa! Tô chegando, Xaninha! Eita, agora é só sossego! Cheguei, Xaninha, minha sovinha! Tô chegando, minha filha! Eita, rapaz! Ô, Xaninha, cheguei, minha sovinha! Chegou e era hoje que ia chegar, é! Não, mas eu cheguei! Vamos entrar, que eu pego... Não, não, não! Não, não! Ei, Xaninha, olha! Tava uma delícia essa salsichinha de sal... Essa salsicha é! Essa é a presa, né? É! Tô levando um pouquinho pra comer mais chato, porque eu gosto, minha filha! Não aguenta mais! E aí, velho, beleza? Vai pra ela, né, viajar, é? A gente vira aqui agora! Nem percebi! Vai levando uma chana! Não, Bilu! É assim sempre, é! Assim o que, né? Bilu! Ah, meu Deus! Então vamos entrar, porque tem uma mãe! Agora vamos ter filha! Não, né, vamos! Tá bom! Cadê? 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 Tira a casa dele, vai! 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 Calma, não deixe a casa dele, vai! Tira a casa dele, vai! Bota as coisas primeiro pra ter uma blu! Eu chego lá fora, primeiro minuto! Quando eu entro pra dentro, depois que tudo viu! Não, você está muito estressado hoje! Não é estressado não! Nem chego, já está estressado! Eu chego! Eita, barrigada boa viu! Olha a Chaninha, olha chego! Oxê, vai para onde Zé? Para cá eu não tenho rapaz! Eita Zé, pensa que eu não dei nem descarga, vai estar sem água aí! Chega ali Chaninha, eita! Toma Zé! A Chaninha, a culpa de tudo isso é por seu? É você! Não, eu bebo não! Vai para a mala rapaz! Você agora sai do casa, vai para a mala rapaz! E tem uma coisa, um feio do dia, você não vai para o meu banho não! Eu vou para o meu quarto! Descansa! Descansa! Quando você tem um banho? Meu Deus! Matheus, deixa ele dar uma chame! Eu não sei por que você esquece tudo! Eu quero que eu cheguei a espressar, agora eu cheguei! É! Bilo o salto aqui direto, cheguei aqui, está rápido, Bilo! E lá não vai pegar uma coisa! Tem que ter paciência! Enquanto sai, deixa o banheiro cheio de merda! Perda de um! Direito mundo! Agora, o que você acaba de fazer, vou tirar minha roupa, vou... Vê que eu durmo! Viu, tranquilo! Calma rapaz! Deixa que entrar no dia! Oxi! Tu me não precisa escutar tudo não! Mas tem paciência rapaz! Tem paciência aqui rapaz! Não! Tem paciência aqui rapaz! Não! Tu não era estressado desse jeito não! No meu quarto né! Vamos ver o que eu faço agora né! Oxi! Tem que zoar dessa aqui hein! Tem que fazer dormir! Oxi Zé vai me errar é! Eu quero! Já sabe o senhor uma coisa dessa! Ah! Meu Deus do céu! Calma rapaz! Não faça não! Calma rapaz! Que você assistiu! Meu Deus do céu! Pensei que agora é o meu quarto, é o meu sossego! Olha aí! A mavela fica bem! Calma rapaz! Dormir? Aqui é a sua porta, mas você está dormindo aí! Vem descansar aqui um pouquinho! É! Levanta vim! Levanta! Isso é a coisa que eu vou fazer! Eu vou pegar meus sócios daqui a pouco e vou embora de novo! Viu? 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 Deixa de estresse! Criatura! É bom mesmo! É bom mesmo! Vai! O que você fez? Você fez uma menina! Vou voltar para lá! Eu estou trabalhando e a minha cabeça está sossegada! Calma rapaz! Tenho paciência Zé! Calma! De jeito nenhum! Oxi! Isso é a conversa rapaz! Oxi! Por que você está estressado com esse evento? Não! Oxi! Eu só fui pelo meio do mundo! Agora eu vou embora! Vou voltar para trabalhar de novo! Deixa de estresse! Eu estou aqui velho! Oxi! Canta aqui já! Quero você tirar o chacão! Você conte! Vai! Pai! Eita! Então você rola! Agora! E é? Isso é ali! É! Para quando é? Para trás pai! Está gravando! Está gravando! Calma! É! 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 Eu quero que eu cheguei a esquecer! É! 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 Obrigado.